A partir da próxima semana entram em circulação no transporte coletivo da capital 32 ônibus novos. Os veículos atendem as exigências inclusive com plataformas para cadeirantes. A renovação da frota foi exigida ainda no ano passado pela prefeitura de Rio Branco. A empresa de transporte público Floresta entregou hoje 32 novos ônibus que passam a circular na capital a partir da próxima semana. São veículos que atendem a todas as exigências para o transporte coletivo de passageiros. Um investimento de aproximadamente 9 milhões de reais. Estamos muito felizes porque nós concretizamos um compromisso que foi feito com a prefeitura, o Herbetran e as empresas. A aquisição desses novos veículos que é um investimento muito alto. Nós estamos muito felizes por ter conseguido esse propósito e quem vai ganhar com isso vai ser o nosso usuário, a nossa população, que vai ter ônibus novos, confortáveis. A empresa renovou cerca de 40% de sua frota, mas até o final do ano será completamente renovada. As compras dos veículos foi uma determinação da prefeitura de Rio Branco na intenção de melhorar o serviço de transporte público que atende a capital e os municípios de Senador Guilmar e Bujari. Eu fico muito contente com isso porque a maioria da nossa população utiliza os transportes coletivos. E agora nós vamos trabalhar para construir terminais de integração, para reformar o nosso terminal urbano, para fazer um tratamento de recapiamento nos corredores de ônibus. E com isso a gente pode ter maior fluidez, uma melhor qualidade de serviços para os transportes coletivos. Os veículos estão adaptados com plataformas para embarque e desembarque de cadeirantes, assentos exclusivos para idosos, crianças e gestantes. Além de dois assentos para pessoas obesas. O ônibus também está equipado com botões de solicitação de parada em braile.